A história se chama o maior do mundo, é, o maior do mundo. Antigamente, antigamente, lá do outro, lá do mundo já, existia um pássaro. Bonito pássaro, é, bem espaçante, né? Esse pássaro colorido, né? Existia um pássaro enorme, ele era tão grande, mas tão grande, ele é maior que um boi. Ele era tão grande, tão grande, maior que esse ginásio aqui, imagine, nossa! Ele era tão grande, tão grande, maior que um avião, já imaginou? Nossa, enorme mesmo! E este pássaro, ele se gabava todo. Eu sou o maior do mundo, né? Ele se gabava, mas, eis que de repente, para tirar a alegria, né? Sempre tem alguém que gosta de tirar a alegria de alguém, né? Aí chegou uma gaivota, minúscula, e disse o seguinte. Você não é a maior do mundo, chato, né? A gaivota chata, né? Ai, você não é. Eu sinto lhe dizer, mas você não é maior. Ah, mas como? Eu não sou o maior do mundo. Nha, 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 nha. Chato, chato, chato. E aí, mas como? Onde tem alguém maior que eu? Ah, você tem que ir lá no mar do sul, mais para o sul, mais para o sul, vai encontrar alguém bem maior que você, viu? Viu? Não se cabe, não. Ah, imagina, alguém maior que eu. Aí ele duvidou, e esse pássaro gigante, que é maior que um avião, maior que esse ginásio, ele foi para o sul, e voou, voou, voou. Qual é o barulho de voar? Flat, flat, flat. E aí voou, voou, voou. Eis que ele ficou cansado. Já quase perto do sul, ele chega, vê umas antenas. Mas, um negócio assim, uns postes enormes, né? E aí, oh, estou cansado. Vou repousar nesses postes, nesses troncos enormes. E aí ele repousou. No que ele repousou, aquele negócio começou a tremer. Oh, será que era tsunami? Não sei. Começou a tremer todo. Aí ele, oh, o que é isso? O que é isso? Não era a poste de madeira, gente. Não era a poste de aço. Isso era um bicho. Era um bicho dentro d'água. Era um bicho enorme. Quem sabe que bicho é esse? Que tem anteira. Você come assim, né? Os migueiros. Você come. É uma coisa esquisita. Parece um camarão. Ah, muito bem. É, outra criança na outra votação falou. Nossa, Diego, você desenha mal. Parece uma barata, né? Mas é uma lagosta. É, faça uma, assim, uma, né? A criatividade é uma lagosta, gente. Era uma lagosta gigante, maior do que aquele pássaro. Olha só. O pássaro é um minúsculo mesmo. Aí ele, oh, não sou o maior do mundo. E o apetit, o apetit, o apetit, foi embora. Aí, essa lagosta gigante, maior do mundo, começou a dar risada. Ha, 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 ha. Eu sou o maior do mundo. A lagosta. Ha, 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 ha. E ele, essa lagosta, começou a se engabar. Ha, 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 ha. Aquela, aquela ave, pensando que era a maior do mundo. Ha, ha, ha. Eu sou o maior do mundo. Ha, ha, ha. Lagosta, que parece barata. Ha, ha, ha. Né? E aí, ha, ha, ha. E aí, de novo, chegou aquela gaivota chata, gosta de tirar a alegria dos anos. Chegou lá de novo, né? Você não é o maior do mundo. Sinto lhe dizer. Ah, não? Mas como? Eu sou maior do que aquela ave lá? Você não é o maior do mundo. Ha, ha, ha. Mas como você é chata, hein, sua gaivota. E onde tem alguém maior que eu? Aí, ó, a gaivota. Vai mais pro sul, mais pro sul. Você vai ver um animal maior do que você. Que é o maior do mundo. Aí, a lagosta foi pra onde? Para o? É, foi pro sul. Aí, no caminho, essa lagosta ficou cansada, né? Aí, cansou, ele viu um buraco enorme, cheio d'água. Ela queria dormir, né, essa lagosta. Aí, ele, tipo, né? E ficou lá, né? Vou descansar um pouquinho, né? Depois eu vejo quem é maior que eu. E com que ele descansou? Com que ele descansou? Esse buraco começou a fazer... Ah, 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 a ti, né? Como é que você faz a ti antes com a ti? Ah, 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 ah. É a baleia, né? Muito bem, a gente descobriu. Aí, ele foi espirrado lá. E a baleia é o maior do... Ah, muito bem. Palmas para vocês. Descobriram, né? Eu vou...